Pedido de V. Exª, determino da V. Exª e da Ministra e Deputada Maria do Rosário, acolho como lido, determino ampla publicação, inclusive na Voz do Brasil, e subscrevo a carta. Deputado Onofre Santo Agostino. Primeiro, Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exª, que eu tenho um compromisso em seguida, e a V. Exª ter perguntado com esse deputado. Dirijo-me a V. Exª, Srs. Deputados, a fim de abordar a importância da doação de órgãos para salvar vidas, bem como das campanhas públicas para a conscientização da população a respeito da doação de órgãos. O primeiro transplante órgão, Sr. Deputado Luiz Couto, foi realizado em 19 de abril de 1964, quando o rim foi transportado no estado do Rio de Janeiro. Depois de 50 anos do primeiro transplante, o Programa Nacional de Transplante, desenvolvido por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, orgulha o país, ao colocá-lo entre aqueles que destacam-se no mundo em realização de transplante de órgãos dos mais variados tipos. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Brasil ocupa o trigésimo lugar quando o número de transplantantes é relacionado ao número de habitantes do país. Contudo, em relação ao número total, o país só não realiza mais transplantes que os Estados Unidos. Portanto, nós somos o segundo mundo. Se considerarmos que o programa brasileiro é público, por meio do SUS, compreendemos o tamanho desta conquista para a nossa população. É um dos exemplos que, quando o serviço do SUS recebe certa prioridade na aplicação de recursos, na eficiência da gestão e na captação de recursos humanos, os resultados aparecem com qualidade, mesmo numa área de elevada complexidade. Apenas em 2013 foram realizados 7.649 transplantes de órgãos sólidos no Brasil. Contudo, a fila de espera por um órgão é quase 24 mil pessoas naquele ano. De acordo com a Associação, em 2013, 47% das famílias não autorizaram a doação de órgãos de seus entes queridos que tiverem morte encefálica, numa elevação em relação ao ano 2012, numa proporção de 42%. Essa informação é relevante, pois a legislação sobre o transplante no Brasil estabelece que o sistema que depende da solidariedade da população para o desenvolvimento do programa, por meio de doações de órgãos, uma vez que há comercialização rigorosamente proibida, inclusive pela própria Constituição Federal. Além disso, deputado Luiz Couto, para a doação ocorra a indispensável autorização dos familiares. Assim, um meio para ampliar a doação no Brasil seria que as pessoas que já tenham a consciência da importância da doação de órgãos para salvar vidas, declarassem aos seus familiares que são doadores. Apesar de difícil esse tipo de conversa familiar, não deveria ser adiado para a situação de emergência, pois num momento de grande comoção, a família pode ficar em dúvida sobre o que fazer caso não existe conceito prévio. Realmente, a associação lança a campanha Eu assumi o objetivo de estimular as pessoas que se declarem doadores para seus familiares. A divulgação de informação clara pelos órgãos públicos é importante para que as pessoas percebam os benefícios causados pelo solidário ato de doação bem esclarecido. Apesar do ênfase emocionado a campanha pública, bem sentido a doação de órgãos, é preciso que as pessoas saibam como ocorre o processo de doação. Por exemplo, é importante ressaltar que a doação de órgãos quando ocorre a morte encefálica segue um rígido protocolo de exames clínicos laboratoriais conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina que em uma equipe médica especializada constate que a situação é irreversível. Também é relevante divulgar que o único doador em morte encefálica pode ao mesmo tempo ajudar várias pessoas. Isto porque tem órgãos tecidos autorizados pela família serão destinados a mais de uma pessoa inscrito na fila de espera de modo a reduzir a deficiência severa no comportamento de vida e de salvar vidas. Finalizo esse discurso, ressaltando mais uma vez o efeito do Programa Nacional de Transplante, solicitando apoio da sociedade para o sucesso ser ampliado por meio de números de doação para a realização do transplante. Como é importante, deputados, a doação de órgãos porque salva a vida. Eu peço a vossa excelência, deputada, que mande divulgar nos anais competentes a casa, principalmente na voz do Brasil, para incentivar as pessoas a doar a vida doando órgãos. Muito obrigado.